Senhoras e senhores, Minecraft, só que hoje o Dream tenta me parar, ele vai me perseguir É, é isso aí, cara, na minha mão aqui tem o Dream, literalmente o nosso amigo Dream, o menino Dream, na minha linda e maravilhosa mão, cara E se eu colocar aqui, ele aqui, a parada vai ficar um pouco insana, vai ficar um pouco louca Então dá um like no vídeo que é muito importante, se inscreve aqui no canal se você for novo, porque a gente vai invocar o Dream no Minecraft Então chega de enrolação, vem Dream! Ah, corre! Tá, beleza, a gente precisa fazer alguma coisa, tá, a gente precisa, sei lá, mano, craftar itens, não sei Meu Deus, calma, eu tenho que tomar cuidado pra não espanar outro Dream Ok, ele tá ali, tá de boa, tá, ele tá me caçando, o Dream tá safado ali, meu amigo Ele tá vindo, tá com uma espada de dima e um escudo Mano, aí não é legal, nada legal mesmo, tá, vamos que vamos Dá um like no vídeo, galera, por favor mesmo, cara, ó, assiste o vídeo até o final, mano, assiste até o final Até o fim desse vídeo aqui, você tem que assistir o fim, até o fim, é isso aí, entendeu? Bom, vamos que vamos pegar as madeiras aqui, ok, Dream está ali Tem um zumbi vindo aqui atrás de mim, com certeza Oh, uma pá! Pera Tá Dura que ele vai tacar fogo em mim Não! 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 Uh, Dream tá lá Calma A gente vem pra cá, beleza Cara, será que eu vou ter que usar criativo pra pegar item pra matar o Dream? Não sei, veremos o próximo, vamos ver o que vai acontecer Deixa eu pegar aqui as pedras, rapidão Ah, eu vou fazer então, mano, uma picareta, tá, uma picaretinha Eu vou vir aqui também fazer uma espada e ele tá vindo Ele tá vindo Vamos ver o quão forte ele é Pera Pera Ui Ui Atirei nada Tá Uh Uh Você não vai me parar Uh, uh 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 Pera Nossa Nossa, ele corre muito atrás de mim Pera Tá, ele tá ali Calma Eu tenho mais um pack de Dream Mas eu não vou spawnar nem ferrando Ok, calma Uh Ele tem uma espada de Dima, cara Boa Calma Haha Vem cá agora, amigão Vem cá, ô boneca Você nunca vai me parar Boa Pera Vai morrer, Dream Tá, ele tá meio puid Boa 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 Uh O maior aqui tá tentando me bater, não tá conseguindo Calma Vamos, vamos, vamos Galera Dá o like no vídeo e se inscreve Tamo tirando o PVP com Dream Calma Ele bateu na galinha Ui Eita Pelo, eu tô muito rápido Tô brincando com ele Calma Vem, Dream Vem Calma Pula aqui Beleza Ok Ok, vou pegar a galinha Pera Tá ali Menino Dreams Tá ali Droga, deu hunger Jura? Ele colocou água Ai, sacanagem Ele recupera a vida Uh, 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 uh Me tranquei com ele Aí ferrou Uh, pera Pera Uh, what? Vai, eu tenho três vidas, hein Calma Boa Pera Ah, é roubo Ah não, já que ele tá roubando com isso aí Eu vou roubar aqui também, meu amigo Eu vou pegar isso aqui Pronto Pô, aí é justo, né, mano Tipo, o cara vai literalmente ficar Tacando poçãozinha Flecha Tá difícil demais Eu não sei se eu vou ganhar Ui, ui, ui Ui, ui Muito difícil Calma Pera O escudo ajudaria muito aqui Pera Uh, papito Vem na mão, filho Vem na espada Galera Precisaria muito de um escudo, velho Ia ser muito útil Calma Boa Calma A cidade dele é verde Vem Ele é esperto, velho Nossa, velho Calma Uou 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 Calma, calma Cobolstone Pera Que a situação tá tensa aqui demais, velho Nossa Pera, 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 pera Tá difícil Eu preciso de um escudo Um escudo ia ser massa Tá difícil demais Beleza Uh É roubado É roubado Uou Ele tá comendo What Calma Uma flechida eu morro Tá Tá, ele não pode ficar usando essas forças dele, não Ai Burro 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 Putz U U Não Não Ah Ele tá me noventa de mim Calma Hydra Calma Tá, ok Fome isso Ah, vai ficar com a flecha mesmo Você jura, velho Boa Será que eu não vou morrer nenhuma vez pra ele Uh 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 Ai, boca Ai, boca Que fala muito Boca que fala muito Um coração Galera Dá um like nesse vídeo Tá uma batalha épica Dream vs Sr. Pedro Calma Cara, eu vou por... Não, tá tudo certo Pensei que tava alguma coisa errada Boa Come carne Ok O cara é pro player, mano A gente que... Nossa Vem Ok Ah, aí é roubo Boa espada Fire aspect Não brinca Não brinca que a espada do cara tem fire aspect, né Boa Boa É agora É agora Juro É agora Pera 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 Não pode empolgar Não pode empolgar Bora Boa Boa Foi Eu vou conseguir Voltei Ah Matei o Dream Meu Deus Mataram o Dream E me dão uma esmeralda Galera Juro, mano Eu passei sufoco Eu não morri nenhuma vez E o único Mas o único roubo aqui que eu vi foi ter pego carne Mas, mano, foi épico demais Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Três vídeos por dia Às da manhã, uma e meia, quatro horas Tamo junto Valeu Falou É nóis, mano Que épico Que batalha louca Deixa o like E foi Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante E se você perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau